Você clicou nesse vídeo, agora você vê ele. Pra quem não me conhece, quem tá chegando agora, meu nome é Igor, eu sou Igor Andrade. Esse canal se chama Igor BMX, porque há um tempo atrás eu criei esse canal, porque eu andava de BMX quando eu morava em Portugal. Aí eu criei esse canal. Beleza? O nome dele é Igor BMX e ele continua assim por causa da pesquisa dele, é mais fácil de encontrar. Pra quem não viu, eu mudei o banner do canal, foi o que eu fiz, tá? Primeira vez que eu faço um banner, eu achei legalzinho, tá? Do jeito que eu gosto. E vamos ao som do vídeo, que não é nada disso. Eu só tô explicando aqui o nome do canal, porque o nome do canal. Pra quem não sabe, eu faço vídeos de game, de vlog, de BMX, algumas dicas também, tipo tutorial, algumas dúvidas que vocês têm. E é isso aí. Bom, agora você que chegou aqui agora, eu acho que chegou pela página do Patife. Alguns chegou na página do Patife, se você chegou, você comenta aí, eu vim pela página do Patife, beleza? É, porque a gente postou uma parada lá. Detalhe, você veio pelo sorteio. Eu tô fazendo um sorteio de TED de Visa. Quem é inscrito no meu canal sabe que eu ia fazer um sorteio há um tempo atrás, eu não consegui por condições financeiras. E eu não pude fazer o sorteio, porque eu me ferrei e não pude fazer o sorteio. Vou fazer o sorteio do jogo agora. O sorteio é da conta secundária, tá? Não é... Não vai dar pra jogar na tua conta, eu acho. É a conta secundária. Eu vou passar pra quem ganhar. Eu vou passar a senha e o e-mail pra pessoa que ganhar, beleza? E vai poder jogar aí na sua casa aí de boa. Tô batendo no microfone. Esperei eu acordar direito pra eu poder gravar esse vídeo, porque eu tava com cara de sono. E eu acho que eu ainda tô, né? Não sei. Bom, metas pra... Pra eu poder fazer o sorteio. Eu tenho que chegar a 3 mil inscritos. Se eu chegar a 3 mil inscritos, eu vou fazer esse sorteio o mais rápido possível. Ah, essa... Essa é a meta pra eu poder... Pra eu poder ir dar início ao sorteio. Assim que eu chegar a 3 mil inscritos, eu vou fazer um vídeo. Assim não, né? Quando eu chegar a 3 mil inscritos, eu ver lá que eu cheguei. Vou gravar um vídeo, vou editar e vou postar ele aqui. Explicando como vai ser esse sorteio. Se vai ser em live ou se eu vou fazer em vídeo sem corte, beleza? Esse sorteio do jogo vai ser um especial, né? Vai ser um especial de 3 mil inscritos. E quem vai ganhar o presente é você. Ah, pras pessoas que ficarem chateadas, se perder, se não ganhar no sorteio, não se descrevam, tá? Pode continuar aí. E mais pra frente eu vou fazer sorteio de outros jogos, tá? Você que tem PS4, tá, gente? Eu não tenho... Eu não posso fazer de outros... Eu não posso fazer de outros jogos porque eu não vou comprar, assim. Tipo, é... Eu posso comprar jogos em contas... Em contas secundárias e sortear elas, entendeu? Comprar pra mim e sortear a conta que tiver o jogo, entendeu? Que eu vou comprar o jogo. Eu posso criar um e-mail aqui, baixar o jogo, sortear esse e-mail que tá com o jogo e usar o jogo na minha conta... Na minha conta oficial aqui, que é IgorBMX. Então, se você não me tem na PSN, me adiciona na PSN, que é IgorBMX também. Tá o mesmo nome do canal. Qualquer coisa, se você não tiver entendido qual é as paradas aqui, você comenta aí embaixo qual é a sua dúvida que eu vou estar respondendo o comentário, beleza? Então, se inscreve aí se você já é novo e vamos a 3K. Vamos chegar a 3 mil inscritos e talvez passar a minha meta. Pelo menos fechar esse ano com 10 mil inscritos. Eu não sei se eu consigo não, né? É difícil chegar a 10 mil inscritos. É difícil chegar a 3 mil inscritos. Mas é isso aí. O vídeo é só pra explicar do sorteio. Sorteio é T-Division, tá? De PS4. Se inscreve no canal, tem que ser 3 mil inscritos. Tem que ser inscrito no canal. Dá like nesse vídeo aqui. Dá um like nesse vídeo aqui. Compartilha esse vídeo também pra gente chegar a 3 mil inscritos rápido. O mais rápido possível pra poder sortear esse jogo. E quando eu chegar, eu vou fazer o vídeo explicando pra vocês como vai ser o sorteio, beleza? Vocês vão ter que comentar no vídeo que eu vou fazer, beleza? Pra poder fazer o sorteio, beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham entendido. E se não entendeu, deixa aí sua dúvida que eu vou responder o mais rápido possível. Beijo e até mais.